O melhor da poesia O melhor da poesia O sertão é nordeste brasileiro E nada queremos do estrangeiro As coisas mais nossas são beleza Amor, poesia e natureza O melhor da poesia Se chovesse, ficasse tudinho molhado Não tinha deixado o meu sertão torrar Esse tom que o nordeste tem desde o passado Faz o nordestino viver a cantar Mas com toda a riqueza desse mundo Nosso povo não queria sair Padecendo um sofrimento profundo Só porque nós queremos existir Sertão é nordeste brasileiro E nada queremos do estrangeiro As coisas mais nossas são beleza Amor, poesia e natureza É certão Amor, poesia e natureza